Que sabor tem este título? Andava-te a fugir há 17 anos. Lembras-te de ter-se primeiro final com a vitória de Setúbal, agora finalmente no teu currículo que é vastíssimo a Taça da Liga. É verdade. Manico, obrigado amigo. Fui ataque, foda-se. Até já, já falta. É verdade. E lembro-me bem. O Edu ainda está aqui, contra eles, contra o Setúbal. É um título que me fugia, não tinha ainda em Portugal. Felizmente conseguimos conquistar. Há que dar os parabéns a toda a equipa por esta vitória. E agora há que continuar a trabalhar e querer mais e mais. E continuas a bater bem? Não, acho que batemos todos bem. Acho que a equipa teve extraordinária do princípio ao fim e nos penaltis também. João, há pouco falava o presidente António Salvador. De facto o Braga está a crescer, mas com títulos é outra coisa, não é? Claro, acho que todos nós queremos crescer, mas com títulos, são conquistas. E é para isso que trabalhamos todos os dias, para poder estar nestas decisões e conseguir conquistar esses títulos. Temos que continuar a trabalhar da mesma forma para conseguir subir e estar nestas decisões e conseguir conquistá-las. João, qual é que é o segredo, com 37 anos, de continuar a jogar tanto? É continuar a trabalhar da mesma forma que tenho vindo ao longo dos anos. Felizmente, felizmente, tem corrido bem e há que continuar. É o que eu sempre digo, há que dar sempre o máximo nos treinos para depois conseguir nos jogos demonstrar o nosso valor. Deixa-me fazer uma última questão. A porta da seleção está fechada. É que eu jogar assim? Não, eu quero continuar a trabalhar, da mesma forma que tenho vindo a fazer, ajudar o Braga. Isso para mim é o mais importante neste momento e depois logo se verá as outras coisas. Obrigado.